Bom dia, meus amores! Tudo bem, primeiro ano? Espero que sim, primeiro ano, né? Tia Rosa está morrendo de saudade de cada um de vocês, isso mesmo! E a Tia Rosa trouxe para vocês um salmo lindo, maravilhoso! É o Salmo 29, que diz o seguinte, vamos lá? Dá-lhe, Senhor, os filhos dos poderosos, dá-lhe ao Senhor glória e força, dá-lhe ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade! Olha que salmo lindo, né pessoal? Amém, primeiro ano? Amém, Tia Rosa! Então, meus amores, agora na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos trabalhar a página 78 e a página 79, isso mesmo! Na página 78, primeiro ano, nós temos uma imagem de uma capa de um livro, olha que legal! E lá, nós temos o gato xadrez, olha que legal! O gato xadrez, isso mesmo! Só que a Tia Rosa não irá contar essa história nessa aula, a Tia Rosa vai contar para vocês na próxima aula de língua portuguesa, tá bom? A Tia Rosa vai estar contando para vocês a historinha do gato xadrez, tá bom? Então, primeiro ano, olha que legal! O gato xadrez, ele vai encontrar o seu verdadeiro estilo, porque ele é todo estiloso, olha aqui, ele é todo estiloso, todo bonitão, ele passa por várias transformações, olha que legal! Ele fica listrado, ele fica listrado, ele fica quadriculado, colorido, ele fica todo enfeitado esse gato, mostrando como é gostoso se descobrir e achar o seu próprio estilo, tá? Esse é o gato xadrez, esse gato ele é muito lindo, olha que lindo, todo colorido, né? O gato xadrez, e esse gato xadrez está na página 7, 78 e 79, isso mesmo! Lembrando que a historinha será contada na próxima aula, tá bom? Não se esqueçam! Olha aqui! Na página 79, nós temos a questão número 1, que diz o seguinte, pela ilustração da capa, como você imagina que seja a história desse livro? Aqui nós temos a capinha do livro, né? O gato xadrez, isso mesmo! Como você imagina que seja a história desse livro? Questão número 2, usando lápis de cor, círculo, o título do livro, letra A, de azul, o título do livro, qual é o título? O título é o gato xadrez, o gato xadrez, isso mesmo! De laranja, o nome da autora, olha o nome da autora, Isamara Lando, isso mesmo! O nome da autora é Isamara Lando, letra C, de verde, o nome da ilustradora, olha aqui, de verde, qual é o nome da ilustradora? Tatiana Paiva, isso mesmo! Letra D, letra D, nome da editora, o nome da editora, vocês irão pintar de amarelo, brickbook! Aí na próxima aula, a tia Rosa estará fazendo as correções, tá bom? Olha aqui, primeiro, número 3, você acha que a ilustração da capa tem relação com o título do livro? Por quê? Por quê? Questão número 4 Das opções abaixo, que outro título você acha que poderia ter esse livro? Então, primeiro, essa é a nossa atividade da páginas 78 e 79, lembrando que a tia Rosa, na próxima aula, estará contando a historinha pra vocês, o gato xadrez, tá? E também a tia Rosa estará fazendo as correções dessa atividade, tá bom? Beijos, primeiro ano e até a nossa próxima aula!